Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Nós estamos numa série de vídeos sobre sinais da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus, quais são eles? E o nosso último tópico foi acerca da apostasia. Um dos maiores sinais da volta de Jesus, infelizmente, é apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é definido como decaída da fé, uma espécie de deserção, abandono do exército de Deus, rebelião contra Deus, abandono dos seus princípios e valores, retirada do reino de Deus, do corpo de Cristo, e afastar-se daquilo da qual antes você estava ligado. Apostatar significa cortar o relacionamento salvador com Jesus de Nazaré. É apartar-se da união vital com o Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. E também deixar de colocar a sua fé, a fé verdadeira, a fé bíblica, nele, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Então não seja um apóstata, porque apostasia é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração, a renovação pelo Espírito Santo e acabou por descuido, por não vigiar, por não ser sóbrio, vigilante, acabou abandonando a fé e o coração de Deus. Deus, infelizmente, está em Lucas 8, capítulo 13, Hebreus 6, de 4 a 5. Olha o que diz Hebreus 3, 12. Foi o último versículo que nós deixamos para você e que nós queremos colocar aqui nessa manhã para você. Vê de irmãos que nunca haja no meio de vós alguém com um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3, 3, 12. Então não seja infiel a Deus. Essa é uma das maiores marcas do tempo do fim, do abandono da fé, do que nós chamamos de apostasia, um coração mau, um coração endurecido, um coração que já não aceita as coisas espirituais, um coração incrédulo, duvidoso, que não crê, que não acredita mais na obra do Espírito Santo e naquilo que Deus vem fazendo nesse tempo do fim, um grande avivamento, um grande mover de Deus, vida se rendendo aos pés de Jesus e tem gente que não acredita nisso, tem gente que não acredita no poder de Deus. Ontem mesmo nós tivemos um culto abençoadíssimo, com muitos milagres, muitas maravilhas, Deus libertando pessoas, o pastor Anderson Marcelino esteve aqui conosco, foi uma bênção, a igreja foi chacoalhada, um grande mover de Deus nesse lugar e queridos, infelizmente tem gente que não acredita nisso, na manifestação dos dons, na manifestação dos ministérios, dos cinco ministérios, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas, onde nós tivemos um profeta aqui no nosso meio, também mestre da palavra, foi uma bênção, irmão. Então, por favor, querido irmão que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que quer subir no arrebatamento da igreja, você que quer ir para o céu, olha o que diz Hebreus 3, 12, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, ou seja, um coração tomado pelo mal, um coração corrompido e infiel. Infiel a quem? Infiel a Deus, infiel aos seus relacionamentos, aos seus afetos, às suas amizades, à sua igreja local, à comunidade da qual você faz parte, à sua liderança, apartando-se do Deus vivo, infelizmente é possível a apostasia, infelizmente é possível apartar-se do único Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Como é que é possível essa apostasia na igreja? O que nós vamos mencionar agora? A apostasia teológica, ela acontece mediante desvios doutrinários, infelizmente nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 4, 1, que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores, olha só, 1 Timóteo 4, 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, hoje nós vemos um bando de crentes desviados, seguindo doutrinas de demônios, seguindo espíritos enganadores, às vezes até dentro das igrejas, assistindo o que não devia, lendo o que não devia, acabando, não que nós somos contra assistir coisas ou leitura, mas seja seleto, a Bíblia diz, provai tudo, retende o que é bom, somente aquilo que é bom, aquilo que fortalece a tua fé, aquilo que edifica, porque se você ouvir espíritos enganadores, ou doutrinas de demônios, infelizmente alguns, mesmo os eleitos de Deus, podem sim apostatar alguns da fé, é o que nós vemos aqui em 1 Timóteo 4, 1, então desvie os doutrinários, tome cuidado, conheça a palavra de Deus para não ser enganado, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo, e dos apóstolos, é um desvio doutrinário, é uma apostasia teológica, é o que nós vemos aqui em 1 Timóteo 4, 1, e em 2 Timóteo 4, 3, também fala desses desvios teológicos, outra apostasia que existe, além da apostasia teológica, é a apostasia moral, a apostasia moral, o que significa? Também é muito comum, como um sinal da volta de Jesus, do tempo do fim que nós estamos vivendo, comportamentos contrários à santidade, requerida por Deus em sua palavra, hoje nós vemos um monte de gente vivendo, amigado, por exemplo, sem estar casado, como se fossem casados, mas são dois solteiros, em fornicação, então isso é contrário à palavra de Deus, querido, isso é porneia, é imoralidade sexual, leia lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, até o versículo 7, você vai compreender, que a vontade de Deus, é que nós nos abstenhamos, de todo e qualquer tipo, de imoralidade sexual, entre elas, adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, todas essas coisas, desvios de condutas, desvios de impurezas sexuais, hoje nós vemos apostasia moral, até dentro da igreja, foi feita uma enquete nos Estados Unidos, em uma das igrejas, das denominações americanas, 70% dos jovens, tinham relações sexuais, ilícitas, imorais, fora do casamento, 70%, ou seja, hoje infelizmente, a grande maioria, não leva as coisas de Deus a sério, e acaba, tendo comportamentos contrários, à santidade requerida por Deus, na sua palavra, leia lá em Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, de 15 a 16, aquele que era crente, deixa de permanecer em Cristo, e volta a ser, infelizmente, por causa dessa apostasia moral, um escravo do pecado, um escravo da imundícia, um escravo da imoralidade sexual, leia o que diz Isaías 29, 13, Mateus 23, de 25 a 28, leia Romanos, capítulo 6, de 15 a 23, Romanos também, capítulo 1, ali a partir do 18 em diante, você vai ver ali, o que é uma sociedade corrompida, uma sociedade, onde Deus abandona ela, porque deixaram os atributos invisíveis de Deus, que se revelavam através da criação, abandonaram a verdade de Deus, trocando pela mentira, e se deixaram corromper pelos seus próprios corações, então, querido, não faça isso, Romanos também, 8, 6 a 13, fala sobre isso, sobre aqueles que, infelizmente, deixaram de permanecer em Cristo, e voltaram à escravidão do pecado, e a imoralidade, o apóstata, quem é o apóstata? Faça uma autoanálise da sua própria vida, da vida, do seu coração, daquilo que você está vivendo, o apóstata é aquele que abandona o evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, é aquele que quer viver a vida leviana, uma vida contrária, uma vida apenas de prazeres, sem sofrimento, irmãos, sem cruz, não existe coroa de glória, sem sofrimento, sem cruz, não existe céu, o apóstata é aquele que abandona o evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, conforme Filipenses 1,29, o apóstata é aquele que deixa de renunciar o pecado, deixa de negar-se a si mesmo, acaba se deixando levar pela sua natureza pecaminosa, adâmica, carnal, é o que fala Romanos 8,13, deixa de renunciar o pecado, e acaba apostatando da fé, o apóstata é aquele que deixa de sacrificar-se pelo reino de Deus, ele é apático, indiferente, frio espiritualmente, entra na igreja, começa a ouvir a ministração, zomba, ridiculariza, fecha o seu coração, não deixa a palavra entrar, porque já está num momento de apostasia, dureza de coração, porque deixa de se sacrificar pelo reino de Deus, deixa de investir na causa do evangelho, trata as coisas de Deus de forma qualquer, leviana, banal, irmão, será que eu não estou falando de você? E outra característica muito comum, a desvalorização da Bíblia, inspirado por teologias, às vezes liberais, que é muito comum nos dias de hoje, há crentes que não mais veem a Bíblia como inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, vou repetir, a palavra de Deus é inerrante, é infalível, e é suficiente para nós, infelizmente, muitas pessoas não têm a palavra de Deus como única regra de fé e de prática, por quê? Porque não tiveram a metanoia, a mudança de mente, em vez de serem diferentes no mundo, corrompido, se moldaram, tomaram a forma do mundo, em vez de serem transformados pelo poder da palavra de Deus, alguns chegam a ensinar que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, é apenas um livro humano, que apenas contém a palavra de Deus, mas não é mais a palavra de Deus, conforme nos ensina, segundo Timóteo 3,16, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, e ela é útil para redarguir, exortar, corrigir, injustiça, ensinar a injustiça, a fim de que o homem de Deus, no versículo 17, seja preparado e útil para toda boa obra, a palavra de Deus é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, e ela é suficiente, se você não acredita nisso, querido, infelizmente, estou aqui para te dizer, que você já posta toda a fé, o seu coração está duro, perdido, lascado, e se você não se arrepender, você vai, infelizmente, para a condenação eterna, para o lugar que o diabo quer que você vá, e não que Deus quer que você vá, aquele que não crê, já está condenado, mas aquele que crê, será salvo, lembre-se do que diz lá em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, será salvo, será arrebatado, se estiver vivo, quando Jesus voltar, e se estiver morto, será ressuscitado com Cristo, para encontrar com ele nos ares, em nome de Jesus, amém, então, um dos maiores sinais, da volta de Jesus, que nós estamos dando uma ênfase, muito grande aqui, é a apostasia, o abandono da fé, que muitos hoje, infelizmente, segundo o IBGE, mais de 4 milhões e meio, de desigrejados, no Brasil, isso fala de pessoas, desligadas do corpo de Cristo, que não frequentam, nenhuma comunidade de fé, e infelizmente, queridos, isso é pecado, é errado, você não pode fazer parte, dessa estatística trágica, uma brasinha solitária, ela apaga rapidamente, ela morre, se eu arrancar um pedaço do meu dedo, deixar lá no canto, vai apodrecer, vai morrer, quem se aparta do corpo de Cristo, morre espiritualmente, e a tendência é se envolver com as coisas do mundo, e daqui a pouco, estar apostatando da sua fé, lembre-se do que disse Jesus Mateus 24, nos últimos dias, o pecado se multiplicaria, e o amor se esfriaria, que o seu amor não se esfrie, pelo contrário, que possamos voltar ao primeiro amor, a primeira paixão por Jesus, para que sejamos chacoalhados pelo poder de Deus, e façamos a diferença nessa geração, amém? Obrigado por me ouvir, essa palavra linda, de Jesus aos nossos corações, aqui de baixo tem todas as nossas redes sociais, tem como você também se levantar como um cooperador fiel, nessa obra linda que Deus está fazendo, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, tudo aquilo que você colocar as mãos, que você esteja preparado, quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, eu e você, seremos transladados, levados para a glória eterna, nos encontraremos com Cristo, e um dia eu quero te abraçar, se eu não tiver a oportunidade de conhecer lá no céu, e você vai falar, pastor Giovanni, aquele dia o Espírito Santo te usou, para chacoalhar a minha vida, mudar a minha história, e a partir de então, eu me converti, eu me alinhei com o céu, eu mudei a minha vida, e graças a Deus, hoje estou aqui, no lar celestial, com você, celebrando a vitória, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, semeie no reino de Deus, você vai ver, o que Deus vai fazer na sua vida, aqui embaixo, todas as nossas informações, o site, artigos, vídeos, cursos online, de graça no nosso site, para que você seja abençoado, tremendamente, pelo poder de Deus, amém e amém. Um abraço, beijão, Deus os abençoe, amém.